Cuidar da saúde é primordial. É ela que nos mantém em pé, possibilita nosso bem-estar e prolonga nossa vida. No Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7 de abril, a comunidade hamburguense pôde fazer um check-up na Praça do Imigrante. Nós estamos fazendo a verificação de pressão, o hemoglicoteste que é para verificar quem tem tendência a diabetes ou não. Orientações de saúde bucal, da saúde da mulher, da saúde do idoso. Nós estamos fazendo o teste rápido para identificação de HIV, cifras e hepatite, que sai o teste na hora. Então a pessoa já pode sair daqui sabendo e encaminhada para quando ela quiser fazer o tratamento, ela já sai daqui encaminhada para o serviço. A Associação Brasileira de Apoio aos Operados Bariátricos também esteve prestando informações àquelas pessoas que já realizaram a cirurgia ou que pretendem realizá-la. A gente trabalha com o apoio daquela pessoa que fez a cirurgia de redução do estômago e ficou desaparado ou está com dificuldade emocional, nutricional, até atividade física, que é uma coisa que nós não fazíamos antes da cirurgia. Então a gente acolhe essas pessoas e ajuda ao tratamento contínuo da cirurgia bariátrica, que é a nutrição, psicologia e atividade física. No ano passado tem um índice de 9 mil pessoas operadas no estado. No Brasil foram em média de 95 mil pessoas operadas só no ano passado. Então é um índice crescente e nos últimos quatro anos aumentou mais de 300% o índice de cirurgia bariátrica no estado. Agora cabe à população seguir todas as orientações e fazer bem a si mesmo. Então daqui por diante é só se cuidar, né? Aí vai ficar tudo bem.